Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. A bolha das maquininhas estourou. Da moderninha à fielzinha, o Brasil vive um boom dos terminais de pagamento. As famosas maquininhas que processam as compras de cartões de crédito e de débito. O setor historicamente dominado por Cielo, controlada pelo Banco do Brasil e Bradesco, Rede Itaú e GetNet Santander, ganhou nos últimos anos uma enxurrada de novos concorrentes, capitaneados por PagSeguro, Stone, que abriram capital nos Estados Unidos. O crescimento era impulsionado pela inclusão de uma grande leva de clientes, de micro e pequenos empresários no mercado de pagamentos. Para as novatas, havia uma enorme oportunidade de diminuir as taxas e lançar novos produtos para dinamizar o setor. Para as grandes, o aumento da concorrência forçava mudanças já no radar e não parecia exatamente trágico, em virtude das margens elevadíssimas com que as costumavam trabalhar. Parecia um lixo a prova da crise política e econômica no Brasil real. A guerra das maquininhas já foi longe demais. A maior vítima foi Stone, que começou a ser acompanhada pelos bancos de investimentos com relatórios duros que levaram as ações a cair 13% em Nasdaq. A Bolsa Americana de Tecnologia. A empresa fundada por André Street e Eduardo Pontes, veteranos do mercado de pagamento, estreou na Bolsa em outubro e já negocia abaixo do valor de lançamento das ações. Outra empresa que abriu capital este ano nos Estados Unidos é a PagSeguro. Perdeu 15% do valor de mercado em dois dias. Desde janeiro, quando foi a Bolsa, a queda acumulada chega a 27%. A Cielo, líder do setor, também levou porrada dos analistas. Segundo o Credit Suisse, em relatório também divulgado segunda-feira, não há luz no fim do túnel para a empresa. A Cielo divulgou em dia 1 de outubro ter registrado baixa de 20% no lucro para R$ 813 milhões, no período de julho a setembro de 2018, antes do terceiro trimestre do ano passado. Suas ações caíram 27% em 20 dias para R$ 9,26. Só na segunda-feira a ação perdeu 5%. A saída para as empresas de pagamento, segundo analistas, é usar sua base de relacionamento com os varejistas para oferecer novos produtos e serviços. É uma ótima oportunidade para a Stone, que segundo o BTG, está construindo um relacionamento de longo prazo com seus clientes. O plano é começar por pagamentos e se posicionar como um fornecedor de serviços a baixo custo para pequenos e médios empresários brasileiros. Bem, não é de hoje que eu falo sobre esse assunto de maquininhas de cartões, né? Nós temos aí várias empresas de maquininhas de cartões, como eu falei aqui o nome de algumas, tem outras mais, como Mercado Pago, Mercado Laranjinha, tem aí a Credicard, que lançou a sua também, a Credicard Pop, e outras mais. Todo mundo quer morder um pouquinho, né? Em criar maquininhas de cartões, empresas de e-mails de pagamentos. Por quê? Porque gera uma receita violenta no seu caixa, né? Imagina quantos milhões de clientes que passam cartão com taxas aí de 2,5%, 7,5%, né? E os inquilinos que pagam isso são os empresários, que uma parte desse dinheiro vai para as empresas de cartões, maquininhas, empresas de bandeira de cartão, né? Então, não tem quem não quer. Todo mundo quer morder um pouquinho nesse leite aí que está derramando, né? Então, é mais uma matéria aí que chegou para a gente aqui, que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês. O link inteiro da matéria fica aí embaixo do vídeo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e com Deus! Música Música